Esse é o pique da pista É brincadeira que te faz dançar e conquista Oi, desce desenrolando pra subir, depois fica Pode tremer a lamba, lomba, trava e quica Chego junto pra inspirar, disparar Vou que te faz viciar, fórmula, máscara Que eu dou grito pra tirar, levantar do sofá Essa bunda vem dançar, se soltar Pode vá, deixa o grave te levar Essa lomba, lomba, desce e sobe de pum Mexe todo o corpo quando joga com seu yow yow Essa lomba, lomba, desce e sobe de pum Essa lomba, lomba, desce e 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 lomba Desce e sobe no rolê, só na malemolência, treme e joga A gente na pista, pista não, deita, deita, acende, queima, pega fogo Imperatriz e G.G. vão dizer que hoje é dia de bumbum mexer, bebê Quando ela dança, quando, quando ela dança Essa lomba, lomba, desce e sobe tipo yow yow Essa lomba, lomba, desce e sobe tipo yow yow Mexe todo o corpo quando joga com seu yow yow Essa lomba, lomba, desce e sobe tipo yow, 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 yow Essa lomba lomba desce, 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 essa lomb E aí